Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 754. Um caso inusitado aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 17 de fevereiro. O proprietário de uma estofaria localizada na rua Farrapos teve seu portão furtado durante a noite. A Brigada Militar esteve no local para registro da ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. Minha esposa levantou e me acordou e disse, olha, os portões não estão mais no lugar. Aí me levantei e vim aqui ver, nem rastro mais deles. Em que horas mais ou menos, a hora que se deu conta disso aí? Não, mas oito e meia, umas oito e meia, porém. Se deparou, a hora que foi levantou. Não, levantou, não estava mais os portões no lugar. E nem o barulho, nem nada? Nada, nada, nada. A gente com o ventilador ligado, né? Não vê nada, né? Então, é difícil, né? Uma coisa difícil. É, aí no estado já percorreu na volta? Já, saímos por tudo, aí não... Cheguemos agora há pouco tempo, agora é um colega meu. É, aí a gente... Nem o sinal, por favor. Nem o sinal. Tá. O problema não é o problema, é que dá régua na pessoa, né, cara? É. Portão, já tu vê. Música